A Universidade Federal do Tocantins, UFT, por meio do Instituto Verbena, anuncia a realização de concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 25 vagas, destinadas à contratação de profissionais de níveis médio completo, técnico e superior completo. As provas consistem em questões das seguintes disciplinas, língua portuguesa, matemática, atualidades e história, geografia e conhecimentos gerais, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos do cargo.